E os seus pais não me aceitem em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, embrasar, não vou ler Você não deu valor, não se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi, deu pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que eu diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou entrar pra todos O que que tem? Tem! Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Vem cavar 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 essa noite